Povos indígenas lutam contra políticas genocidas do governo Bolsonaro. Prêmio Nobel da Paz visita Lula e reitera apoio internacional ao ex-presidente. Plenária Nacional Lula Livre será no próximo sábado, 21, em São Paulo. Veja essas e outras notícias no nosso boletim. Lula, Lula, Lula! O vale-tudo do governo Bolsonaro para destruir e entregar nosso patrimônio inclui um ataque genocida contra um milhão de indígenas brasileiros e brasileiras. O incentivo institucionalizado à mineração e aos agrotóxicos contamina terras e águas. Crescem o desmatamento e as queimadas. O cenário devastador coloca em risco as atividades básicas para a subsistência dos povos indígenas. E o ataque ainda inclui a retirada do acesso à saúde. A exploração predatória dos nossos recursos naturais esbarra nas reservas e áreas dos quase 300 povos indígenas que vivem no país. Por essa razão, Bolsonaro baixou um decreto para acabar com a participação dos povos indígenas na definição de políticas públicas. A fiscalização negligente de crimes ambientais também incentiva negócios em terras indígenas e o enfrentamento de produtores rurais com diversas etnias. Enquanto isso, Bolsonaro quer fazer você acreditar que os problemas do Brasil são culpa dos povos indígenas. Não sendo obrigado, não tem mais reserva indígena no Brasil. Mas os povos indígenas não estão calados. Estão na luta. O líder Caiapó Raoni se reuniu com diversas lideranças e denunciou mundialmente a ameaça ambiental e aos povos indígenas representadas por Bolsonaro. Mais de 3 mil mulheres de 120 povos diferentes participaram da Marcha das Mulheres Indígenas à Brasília. É muito importante que você pense na cidade, na cidade que você vem, no lugar que você vive e o quanto que essa cidade depende da proteção que a gente faz. De ter os territórios indígenas preservados, de ter os territórios quilombolas preservados, de ter as fundais tradicionais e lá cuidando para garantir o ar que chega lá em São Paulo. O Brasil possui um incalculável patrimônio cultural de conhecimento e riquezas naturais que estão sob proteção dos povos indígenas. É preciso dar um basta ao ataque de Bolsonaro contra eles. É preciso lembrar. Pesou para o Lula, pesou para a maioria do povo brasileiro. O Brasil tem hoje 11,7 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Nos dias 16 e 17 de setembro, na cidade de São Paulo, cerca de 8 mil pessoas que já tinham dormido na fila enfrentaram temperaturas de até 35 graus para tentar uma vaga de emprego, a maioria temporária. A informalidade é recorde. São 24,2 milhões de trabalhadores. E de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 6 de cada 10 famílias brasileiras têm dívidas. É o maior endividamento da história. Estou com dois anos parada, não tem bico, o negócio está difícil, está feio. Não sou eu como muitos aí, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos já inicia a investigação de violação dos direitos de Lula a processos de julgamentos justos. Três conselheiros ouviram de Lula e de seus advogados as denúncias das arbitrariedades cometidas por meio de conluio de procuradores da Operação Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro. Agora o Conselho ouvirá as demais partes envolvidas e o relatório deve ficar pronto no final do ano. Lula! Lula! Ativista de Direitos Humanos e Prêmio Nobel da Paz em 1980, Adolfo Pérez Esquivel visitou Lula em 12 de setembro. Vocês sabem que dentro de um mês se vai designar o Prêmio Nobel da Paz. Seria muito importante que se lhe otorgue Lula. Seria o primeiro Prêmio Nobel do Brasil. Esquivel estava acompanhado do sociólogo e jornalista galego Inácio Ramonet. Em Curitiba, ato convocado pelo PCO protesta contra a prisão injusta de Lula. Caravanas com manifestantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e estados do Nordeste fizeram carreata do Parque Bacacheri em direção à sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente é mantido há um ano e cinco meses em prisão política. O ato convocado pelo PCO, Partido da Causa Operária, contou com a participação de militantes de outros partidos, além de apoiadores e apoiadoras de Lula sem filiação partidária. Também em Curitiba, a Vigília Lula Livre recebeu o quarto encontro da Rede Paranaense de Teatro de Rua com a participação de 30 artistas. O inflável gigante representando o ex-presidente Lula atrai multidões por onde passa. Na última semana, foi a vez de Niterói. O gigante esteve ainda no bairro Campo Grande, na capital fluminense. Também no Rio, teve Boa Noite, presidente Lula, e mais adesões ao abaixo-senado, que exige a anulação dos julgamentos. Brasil, urgente! Lula é inocente! Em Vitória, aconteceu o lançamento de mais um comitê Lula Livre. Em Recife, teve ato público dos comitês Lula Livre de Pernambuco e também Lula Livre na Parada LGBT. Apoiadores se reuniram em Brasília para debater sobre a Amazônia e pedir Lula Livre. Em São Paulo, o abaixo-senado circulou na Praça do Patriarca, no centro, em Sapopemba, na Zona Leste, e na Avenida Paulista, com coleta de quase 800 assinaturas. Em Tubarão, a campanha ganhou Outdoor, que foi depredado por gente que tem medo da verdade. Canção pela Libertação é o nome da música de Joaquim França e Eduardo Rangel contra a prisão injusta de Lula. Foi gravada sob a batuta do maestro França, com a participação do trompetista Fabiano Leitão. Em Paris, a ex-presidenta Dilma Rousseff foi a voz em defesa de Lula. Dilma Rousseff, l'une de nos invitées d'honneur. E deu Lula Livre na festa do jornal L'Humanité, promovido pelo Partido Comunista francês há mais de 80 anos e com delegações de todos os continentes, o festival tem centenas de atrações. E Dilma chamou a atenção para o apoio internacional à liberdade do ex-presidente. Eu creio que será muito difícil manter perante o mundo, perante a visão de vocês, perante a visão do povo brasileiro, o Lula preso. Daí a importância da solidariedade internacional. No exterior também teve manifestação por Lula Livre, na Universidade de Coimbra em Portugal e em Cuba. A plenária nacional Lula Livre será realizada no dia 21 de setembro em São Paulo. Você encontra mais detalhes no site lulalivre.org.br Lula, 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 Lula